Enquanto continuam os bombardeios da OTAN na Líbia, o líder Muammar Gaddafi estaria pronto para continuar com o plano da União Africana para o país. O anúncio foi feito pelo presidente da África do Sul depois de uma curta visita a Trípoli. Já o Calbizuma propôs a Gaddafi que faça reformas políticas que ponham fim à crise. Nesta segunda tentativa de mediar o conflito, o líder líbio rejeitou a possibilidade de deixar o poder. Mas disse estar disposto a um cessar-fogo com a suspensão imediata dos bombardeios da OTAN. De volta à África do Sul, Zuma falou sobre o encontro. Ele falou que o povo líbio tem a oportunidade de debater entre eles e resolver seus problemas e, portanto, ele está pronto para implementar o plano da União Africana.